Oi, oi pessoal! Pra quem não me conhece, me chamo Luiz e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu tô na C&A, vim mostrar toda a nova coleção da C&A e vou mostrar tudinho nesse vídeo pra vocês. Não deixei escapar nada da nova coleção da C&A. Espero de verdade que vocês gostam do vídeo. Antes de começar o vídeo, já dá aquele like, se inscreve aí no canal porque é super importante pra mim e ativa o sininho das notificações. Pessoal, estou aqui na C&A hoje, vim mostrar a nova coleção deles. Na entrada da loja tá essa estampa super bonita e tem várias roupas com essas estampas. Aqui, como vocês podem ver, tem um macaquinho super bonito com amarração. Uma estampa super, super bonita, cheia de detalhezinho. E a modelagem das peças também estão super bonitas. Olha como fica bonito no corpo. Tem vestidinho ali também atrás, como vocês podem ver, super bonito. Olha que bonito. Aí esse vestidinho, ele tem um ganchinho. Se vocês não quiserem deixar ele muito decotado, igual tá aqui no manequim, tem um ganchinho pra vocês colocarem e fecharem um pouco mais o vestidinho. E tem assim, blusão de botão também, na mesma estampa. Super bonito, tem uma fenda na lateral. Tem o cropped aqui, super bonito também. Lembrando que as peças são todas em viscose, tá pessoal? Tem pantalona no mesmo tecido, super, super bonita. Tá bem verão. Uma coisa, uma moda bem farm, assim, pra quem gosta de estampa. Vou falar o precinho pra vocês, ó. O vestidinho da nova coleção. Esse daqui tá R$339,99. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo o cupom que eu tenho de desconto da C&A. Se vocês quiserem comprar no site, vocês ganham desconto. 10% off. Ó, vou mostrar aqui as outras peças, ó. Esse daqui é a blusa, ó, de botão, como vocês podem ver. E tá R$199,99 a blusa de botão. Tem o cropped aqui, ó, aquele que tava no manequim. E ele tá R$119,99 também. Aquele macaquinho, ó, pessoal, super, super bonito, ó. Com recorte na cintura. Ó, tá R$219,99. Agora a gente vai dar uma entradinha na loja pra ver as outras peças da nova coleção e outras estampas. E olha essa estampa linda que eu tô vendo por aqui. Olha, super colorida pra quem gosta de cor. Essa daqui é lindíssima. E ao mesmo tempo é bem elegante, né, essa estampa. Ó, como vocês podem ver, é um macacão. Ele é uma viscose. É uma viscose bem grossinha. Não fica transparente, tá, pessoal? Tem um recorte na cintura, ó. Super bonito o recorte. É um macacão, ó. Super elegante, ó. A manguinha dele é manga morcego, como vocês podem ver. Ó, vou mostrar a parte das costas. Do macacão, ó. Ele é assim, ó. Super, super bonito. É pantalona, tá, pessoal? Colocaram aqui até com cabide diferente, ó. Pra vocês verem. Ó, R$279,99. Tem outras peças aqui bem legais na mesma estampa, ó. Tem uma pantalona. Pra quem não gosta, assim, de macacão, tem a opção de pantalona na mesma estampa. Super bonito, ó. O pós-elástico. Tem um detalhezinho aqui, ó. Na parte do pós. Ó, vamos dar uma olhadinha pra ver quanto ele tá. Ele tá R$259,99. Tem blusa, assim, ó. De botão, ó. Social. Essa daqui é longa, ó. Como vocês podem ver. Tem uma fenda. Super, super bonita, ó. Golinha social. Muito bonita mesmo, ó. Manguinha 3 quartos. Muito bonita. Deixa eu dar uma olhadinha quanto tá. Tá R$279,99. Tem um cropped aqui, ó. Que colocaram por baixo. Um cropped coringa. De malha. Mas que, assim, vai com tudo. Vamos ver o preço dele. Ó. Super, super bonito, ó. O cropped. Essa é a parte de trás dele. Vou mostrar a parte da frente. Essa é a parte da frente do cropped. Bem bonita. A cor bem, bem bonita. Eu amo branco. Ó. Tá R$49,99 ele. Aqui do lado, ó. Tem uma jaqueta, ó. Bordada com um pássaro. Super bonita. Uma lavagem bem jovem. É. Bem clarinha. Muito bonita. Nunca sai de moda. Eu acho, assim, que essas peças, assim, em jeans, principalmente, nunca saem de moda. E é super usual, né, pessoal. Todo mundo usa jeans. Ó. É desfiadinha aqui. Tá R$189,99. Na mesma estampa, ó. Só que em tule. No tecido de tule, ó. Também tem aqui, ó. Outra blusinha, ó. Ela é com um gola B, como vocês podem ver, R$109,99. Ó. A manguinha dela é manga longa, ó. De tule. Ó. Também tem outra aqui, ó. Uma blusinha de botão, ó. Com tecido super diferente, ó. Como vocês podem ver. O tecido tem uma textura, ó. Super bonitinho. É um cropped, ó. De botãozinho, ó. Muito bonito mesmo. Num tom off. Tá R$139,99. Olha esse macacão aqui. É a mesma modelagem daquele lá, ó, pessoal. Só que aquele lá, estampado. Esse daqui ficou super elegante nessa cor verde militar. Verde escuro. Aquele verde bem sóbrio, sabe? Eu acho bem elegante esse fão de verde. Ele tá, ó. R$239,99. Eu achei bem bonito, ó. A manguinha, ó. O morcego. Tem esse detalhe aqui, ó. Na cintura, pra quem gosta. E a pantalona, tá? Vamos entrar aqui pra ver outras coisas. Aqui, ó. Tem um macacão, ó. Bem soltinho. Todo no floral, ó. Ele é de tule, ó. Como vocês podem ver. Esse daqui, ó. Tem em elástico aqui na parte do busto, ó. R$159,99. Ele é bem soltão, ó. Como vocês podem ver. E um tecido bem fluido. Bem molinho. Ó. Tem outra blusa. Só que agora, ó. Na mesma daquela que eu mostrei em off. Só que agora, com outra cor aqui dentro, ó. R$139,99. Vou procurar mais coisinhas aqui pra vocês, ó. Com aquela estampa floral, ó. Bem colorida, que eu mostrei pra vocês. De tule. Também tem outro vestidinho aqui, ó. Soltinho. Na verdade, ele é agarradinho, na verdade, no corpo. Eu me enganei. Ele é todo de elastano até embaixo, ó. Como vocês podem ver. É aquele que fica bem grudadinho no corpo. E embaixo tem um babadinho, ó. Como vocês podem ver. Ele é todo no elástico, ó. Fica bem grudadinho no corpo. Vamos ver quanto ele tá. Ele tá... R$219,99. Pessoal, olha essa nova coleção da C&A. Eles estão usando bastante verde. E eu fiquei encantada por essa parte aqui. Essa parte aqui tá toda no verde. Ele lá. Eles acham combinação linda, linda, linda. Vamos começar por esse vestidinho aqui. Que ele é soltinho no corpo. Pô, olha que lindo, pessoal. Eu amei essa estampa, ó. Com detalhezinhos em lilás. A flor em lilás. Ele é soltinho, ó. Como vocês podem ver. E, ó. Super, super bonito. A barra dele. O decote dele é em V, ó, pessoal. R$279,99. Tem um detalhezinho aqui no ombro, ó. Pra vocês regularem, caso vocês quiserem. Super bonito, ó. Tem um elastiquinho aqui. E a gola dele é V. Ó, aqui também, ó, pessoal, ó. Tem um conjunto todinho em lilás. E ele é pipoquinha, ó, pessoal. Ó, super bonitinho. Com esses detalhezinhos assim, ó. Tecido pipoquinha. É um cropped, ó, pessoal. Ciganinho, ó. De elástico na parte de cima, ó. R$159,99. A parte da saia também é no mesmo tecido, ó. Como vocês podem ver. Cheio de babado. Tem três babados. E aqui, ó, com o cos todo em elástico, tá? R$219,99. Tem uma blusa aqui com uma modelagem super legal. Super diferente. Ó, é tipo uma batinha, vamos dizer assim. Ela é mais soltinha. E olha, pessoal. É toda no túlio, ó. Aí tem a parte mais clarinha dela. E tem o verde mais escuro na parte central. Tá R$109,99. Eles usam bastante, assim, tecido em túlio aqui na C&A. Nas coleções deles. Eu acho super bonito. Tem um short verde, mon, super bonito aqui. Que colocaram em composição. Vamos dar uma olhadinha nele, ó. É um verde, mas num tom de menta, sabe? Bem bonito, ó. Tem dois bolsinhos na frente dele mesmo. E tá R$109,99. Vamos aqui pro lado, ó. Tem um vestido todo em lese, ó. O pessoal que eles colocaram em composição aqui com uma jaqueta jeans. Gente, o vestido, ó. Ele tem um babadinho, ó. Na manga dele. Super bonito, ó. Todo em lese, branquinho. Pra quem gosta desse tecido furadinho de lese. É super bonito, ó. Com muito elastano, ó. Essa parte aqui de látex. De... Látex, não. É elastec, que a gente chama. Eles estão usando bastante, ó. Em várias peças aqui. Essa daqui do lado tem. Essa daqui tem. Ó, tá R$179,99. E a jaqueta, ó. Jeans. Super bonito, ó. Desfiadinho também, ó. R$169,99. A lavagem dela é clarinha, ó. Como vocês podem ver, também tem um vestidinho aqui. Super, super soltinho, ó. Cheio de babadinho. Com várias cores. É bem colorido. E ele é bem soltinho, ó. Como vocês podem ver. O tecido dele é de tule. Também tem aquele detalhe. Que eu falei que eles estão usando bastante nessa nova coleção. Que é elástico aqui. Que fica bem justinho na parte do busto, ó. R$219,99. E esse daqui é de manga longo, ó. Super bonito, né? Esse tom aqui de lilás. Olha esse blusão de linho. Que chique. Que elegante. Ó, tipo uma chimise, sabe? Bem longona. De linho. Um tecido, assim, nobre. Muito bonito mesmo. Ó, super bonito. Ó, vamos dar uma olhadinha no preço dela. Ó, a chimise, ó. Tá R$179,99. Vou tirar aqui a opção de look. Pra vocês verem como é a chimise fechadinha. R$179,99. Colocaram aqui com uma regatinha básica, branca. Até porque a peça aqui do chimise já chama atenção. Tá R$35,99. E colocaram um short jeans aqui, ó. Com o bordado da nova coleção também, ó. Que vem com detalhinho light e verde. Que eles estão usando bastante essa combinação, ó. R$109,99. Agora a gente vai vir aqui pro lado, ó. Que tem um vestidinho. Só que dessa vez na versão de alcinha. Ele também é de tule, ó. Como vocês podem ver. Eles usam bastante esse tecido, ó. Ele é bem soltinho, ó. Como vocês podem ver. E ele é meio a meio. Metade ele é um verde mais claro. E metade ele é um verde mais escuro, ó. Tem uma amarração aqui no busto de enfeite. E, ó. Ele é de alcinha. Pra quem gosta de alcinha, tem regulador de alça. Vamos dar uma olhadinha no valor dele. Ó. O valor dele tá R$179,99. Também tem cropped aqui, ó. Nessa cor que eu achei super, super bonito. É um lilásinho. Olha como fica bonito no vídeo. Ó. É bem bufantezinho, sabe? A manga. Ó. E é retinho, ó. Aí tem um forrinho embaixo, né? Obviamente. Pra não ficar transparente. Essa é a parte da frente, ó. Do cropped. Aí tem essa pala aqui. E tem esse decote aqui. Que dá pra vocês ajustarem aqui conforme vocês quiserem. Tem essa amarração aqui, ó. Manguinha. Super, super bonito. Tá R$109,99. Então é isso, pessoal. Mostrei toda a nova coleção da C&A. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchauzão. Transcrição e Legendas Pedro Negri